Oi, people! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Jota Nobre Style. Eu sou o Jadson e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing de vinil aqui de um dos que não podia faltar na minha coleção. Na verdade, todos que eu compro não podiam faltar na minha coleção, mas eu vou continuar falando isso. Estou aqui com o The Album do Blackpink, porque é o grupo, né? Então fala do Blackpink. Essa daqui eu comprei na Urban Outfitters lá dos Estados Unidos, mas creio que eles só tenham feito uma versão. Eu não lembro de ter visto outra versão. Vamos logo pro unboxing, porque agora eu estou com prática de gravar vídeo de unboxing mesmo, porque estou gravando todos um atrás do outro mesmo. Quem conhece o YouTube sabe, quem é YouTuber também sabe, que a gente pega assim, a gente pega um dia bom, que a cara está menos feia, e a gente já pega e grava tudo que consegue no mesmo dia. E é isso. E é sobre. E está tudo bem. Vamos lá, gente. Essa versão aqui é a edição rosa. Como eu falei, eu acho que é a única versão que saiu desse álbum. Eu não lembro de ter visto a versão preta ou de outra cor. Então em todos os lugares que estavam vendendo, estavam vendendo exatamente dessa cor. Seja na Amazon, seja na Urban, que foi onde eu comprei, estava vendendo dessa cor mesmo. Ó, temos aqui Blackpink com esta coroa belíssima. Aqui do lado a gente tem Blackpink The Album. Aqui tem umas loguinhas. Da YG Entertainment e uma outra. E aqui uns numerozinhos. Acho que dá pra vocês verem daí. Aqui atrás nós temos as músicas. Né? Lado A e lado B. I like that. I scream. Nanananananana. Love Sick. Eu queria que tivesse mais as outras clássicas, né? Tipo... Kill This Love. Não tem nesse álbum aqui. Então eu acho que poderia caber, né? Mas enfim. O vinil ele é Gatefold. Ou seja... Temos aqui fotonas de todas. A Rosé, a Lisa, a Jeannie e a Jisoo. Perfeitas. Desse lado aqui elas também bem lindas e lindonas. O disco tá super bonitinho assim. Não tem nada de mais, nem nada de menos. Aqui dentro a gente vai ter só o vinil mesmo. Rosa. Aqui desse lado é coladinho, então não tem nada. E aqui o álbum, ou The Album. Gente, é um rosinha. Muito rosinha chiclete. Ai, que lindo! É muito chicletão. Combinou com a brusinha que eu peguei. Muito chicletinha, chicletinha mesmo, ó. Aqui tem o selinho lado A. Com as musiquinhas aqui em cima, em forma de círculo. Aqui temos lado B. Com as musiquinhas também aqui em cima. E vamos ouvir aqui cinco segundinhos, né? De duas músicas aqui. Eu vou colocar I Like That e Pretty Savage. Que foram as que eu escolhi para este momento. Vou botar aqui a capa do álbum pra gente ambientar. Vou passar uma esponjinha aqui pra tirar os pelos. E vamos de cinco segundinhos. Ai, gente, perfeito! E vamos agora de Pretty Savage. Gente, ele é muito lindo aqui, ó, tocando. Ele é muito, muito lindo. Eu vou botar um pedacinho de ice cream, né? Meu Deus, meu Deus. Gente, perfeição. Perfeito, eu amei. Quem amou, eu amei. Enfim, esse foi o vídeo do unboxing. E, né, é unboxing review ou só unboxing? Hum, tá travado aqui o foco? Pera ainda. É assim mesmo. Esse foi o vídeo de unboxing do álbum, The Album, do Blackpink. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês já ouviram esse álbum? Vocês gostam desse álbum? Fora esse álbum aqui, qual música que vocês mais gostam delas? Mas eu acho que é Kill This Love ou seria Durudu? Não sei, hein? Coloca aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra poder ver mais conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra receber as notificações assim que eu posto o vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.